E aí pessoal do Brasil, vocês estão preparados para aprender uma dica que vai mudar sua experiência assistindo Amazon Prime? Então é o seguinte, você está cansado de não poder mais mexer na velocidade, não poder mudar a velocidade da transmissão para duas vezes ou até mesmo 0.5 caso o seu cérebro tenha lentidão, o que você vai fazer? Você está assistindo aqui, Thunder Mifflin, não conheço essa série, aí você aperta Ctrl Shift J, vai abrir essa telinha de nerd, está vendo? Nesse telinha de nerdão, aí você pega aqui e digita esse comando aqui, está vendo que tem um X? Igual você aprendeu no ensino fundamental lá da equação, substitui o X, então você vai substituir o valor do X para o valor da velocidade que você quer, por exemplo, 2, 2 significa duas vezes, entendeu Brasil? Então agora a velocidade vai ser 2, duas vezes. Tá vendo? O cara está mostrando um indiano para ela, em velocidade 2. Vamos fazer de novo agora com velocidade maior? O X igual a 16 agora. Pelo que o outro consumidor falou, o máximo que vai é 16. Eu não sei se eu confio na palavra dele. A velocidade, a internet não está dando conta aqui do 16. Não sei se é a internet, se é alguma outra coisa. Então não funcionou. 5 deve funcionar. Enfim, é isso aí Brasil. Fica aí a dica. Eu vou deixar nos comentários esse comando para você não ter que digitar tudo. E mais um problema resolvido pelo consumidor brasileiro. Aqui o lema é esse. Mais um vídeo, mais um problema resolvido. Falou Brasil. Até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.